a palestra Gastronomia no Renascimento. Meu nome é Andressa Lima, eu sou engenheira e também muito curiosa dessa área de culinária. Há muito tempo eu gosto de assistir programas, ler livros relativos a isso e principalmente o assunto da história dos alimentos. E aí eu aproveito para agradecer a oportunidade pelo convite da palestra pela Consecutivos. A Consecutivos é uma instituição consciência-cêntrica, sem fins lucrativos, especializada em pesquisas serexológicas, holobiográficas e paragenéticas, que é a retrocogniciologia. Basicamente, o objetivo da Consecutivos é o estudo técnico-científico das vidas passadas. E a nossa agenda aqui da palestra de hoje, vamos abordar a comida e a auto-pesquisa serexológica, a culinária no Renascimento e, por fim, o papel dos humanistas na culinária renascentista. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para quem estiver assistindo, mandar perguntas, considerações, pode ir mandando, interrompendo aí, à medida que for surgirem as dúvidas, tá ok? Então, assim, a auto-pesquisa retrocognitiva é o ato ou efeito da consciência lúcida em investigar os detalhes concernentes às raízes serexológicas, holobiográficas e paragenéticas pessoais, através da análise minuciosa da auto-manifestação pensêmica, holossomática, etológica, para-fenomênica, grupocármica, gesconológica e proexológicas atuais. Isso é uma definição do verbete auto-pesquisa retrocognitiva, um verbete da enciclopédia da conscienciologia, escrito pelo professor Pedro Fernandes, que é especialista nessa área de serexologia. Então, é um verbete muito interessante e recomendo a leitura. E o que esse verbete, ele realmente traz, é que a gente pode abordar auto-pesquisa, serexológica, sob o ponto de vista de vários aspectos. Qualquer indício que a consciência tiver, pode servir de ponto de partida para a pesquisa de uma retrovida. E, nesse caso, a comida que faz presente nesse mundo intrafísico, é um item que a gente pode pesquisar. Tudo vira tema de pesquisa, tudo pode acabar virando tema de pesquisa para aquele pesquisador que está mais atento. Então, eu comento, por exemplo, que pode ser utilizado na auto-pesquisa, a questão dos trafóres, que é o seu traço-força, as qualidades, as características positivas que te impulsionam, os trafares, que são os traços fardo, aquilo que puxa a gente um pouco para trás, né? As nossas habilidades, as características que a gente gostaria de melhorar, mas ainda não está legal. Questões como afinidade, desafinidade. Se a gente pegar a questão da culinária, a gente pode pensar, eu tenho afinidade pela culinária de algum país, de alguma cultura, ou desafinidade, porque o inverso também poderia ser. Trafóres, trafares, eu gosto de comer todo tipo de comida, eu gosto de cozinhar, não, eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinhar para muita gente. Então, a gente pode pensar nesses aspectos. Uma outra questão que a gente pode observar nessa auto-pesquisa, é a questão do seu grupo karma. Fazer o grupo karma, são os vínculos conscienciais que a gente tem. Por exemplo, a família nuclear, a nossa profissão, o nosso voluntariado, enfim, as pessoas que a gente convive no dia a dia, são mais próximas a gente. Na sua família, por exemplo, tem alguma relação culinária, com produção de alimentos, alimentos, a parte de comércio de alimentos. Então, isso tudo pode ser um indicativo de alguma pesquisa que pode surgir. Um outro item que a gente pode observar são as invulgaridades. Por exemplo, no curso Retrocenha Pessoal, identificação da Retrocenha Pessoal, em um momento a gente faz a identificação, a listagem das nossas invulgaridades. invulgaridade é aquilo que eu tenho, que não é comum à maioria das pessoas. Então, é uma coisa bem restrita, bem específica de cada um. Por exemplo, fatos curiosos, hobbies, coisas em geral que não costumam ser comum para a maioria, mas que é um interesse seu, é uma coisa que aconteceu com você. Então, você faz esse levantamento. E aí, pode acontecer que tenha algum tipo, alguma pesquisa em relação à culinária. Tudo a gente vai observar sobre o prédio da pesquisa. Assim como o culinário, a gente pode observar outros itens. Por exemplo, o levantamento da história pessoal. Qual a sua profissão? Os cursos que você fez? Quais os livros que compõem a sua biblioteca pessoal? Tudo isso pode ser indicativo de um interesse que você tem, que pode ser um interesse que vem de outras vidas, que você já vem trazendo algumas vidas. Além disso, esse é verdade, auto-pesquisa retrocognitiva, traz importante, é importante a gente observar os paratenômenos. Por exemplo, as retrocognições, as projeções, as sincronicidades. Pode ser que, em algum momento, você tenha alguma retrocognição que rememore algum tipo de comemoração, que envolva comida. É uma situação que pode ocorrer. Ter uma projeção relativa a isso. Observar uma sincronicidade. Por exemplo, a questão da memória afetiva e dos alimentos. Então, tem diversos pesquisadores que vêm estudando a relação entre os sentidos, os alimentos, as nossas memórias e a sensação de prazer. Lembrando que um dos objetivos daquilo consecutivo é justamente a ativação da nossa memória, da nossa holo-memória, a nossa memória integral, que vai lembrar de todas as nossas vidas. Então, por exemplo, pensar, tem algum alimento que vai ativar a sua memória da sua infância? E, por expansão, a gente pode pensar, será que teria algum alimento que vai ativar a sua holo-memória de retrovidas? Agora, pense em algum momento marcante na sua vida atual. Quais desses momentos foram comemorações e tiveram comida envolvida? Por exemplo, um casamento, uma formatura, o nascimento de um filho. Quantas comemorações que são momentos marcantes vêm com a nossa memória? Tem comida envolvida? Então, pensando assim, analogamente, a gente pode fazer uma ampliação. Se na vida atual, admitimos que algumas comemorações, que geralmente envolvem algum tipo de comida, marca mais a nossa memória, vinca mais. Por exemplo, você lembra de um nascimento de um filho e lembra do que você comeu naquele dia. Você lembra de um ganhamento e lembra do que foi servido. Você lembra de um encontro de amigos. E lembra o que tinha envolvido de comida. Isso estava em campo, de alguma forma. Então, é possível que comemorações de outras vidas também tenham marcado em nossa holo-memória. Daí, o objetivo nosso, nós vamos estar com um evento, um experimento retrocognitivo grupal, que é o Salão Intelectual Renascentista, que vai ocorrer no dia 21 de abril, é um feriado, numa sexta-feira, às seis horas, e vai ocorrer com trajes de época, ao modo do que já foi feito, por exemplo, na noite de gala, no chá inglês. E o objetivo desse experimento é identificar as bases da retrovida crítica pessoal na época do Renascimento. A retrovida crítica é um conceito trazido, uma verpom trazida pelo professor Waldo, em que essa retrovida crítica foi uma vida anterior, em média para os intermissivistas, há cinco séculos, né? Então, nessa retrovida crítica, houve a oportunidade de se fazer alguma coisa útil, em benefício de todos, mais evolutiva. Houve um encontro com mais consciências, talvez até com consciências de nível evolutivo maior. E, por algum motivo, não foi conseguida fazer uma assistência, desviou-se por algum motivo, não conseguiu concluir alguma gestão. E essa vida atual, a nossa vida atual, ela está diretamente ligada à retrovida crítica. Essa vida atual, a proex, a programação existencial dessa vida, estaria ligada, segundo esse conceito trazido pelo professor Waldo, com a retrovida crítica, que seria algo para a gente concluir aquilo que não foi concluído naquela época. E a questão dos cinco séculos, coincide justamente, cinco séculos em média, coincide justamente com o período do renascimento europeu. Por isso, esse evento é para ajudar a identificar a sua vida, retrovida crítica, nesse período de nascimento. Por onde será que você andou no renascimento? O que você estava fazendo? Para ajudar a identificar, a lembrar, a ativar a nossa memória, nós vamos utilizar de algumas ferramentas. A primeira delas, vai ser servido um buffet de época, um buffet aos mondes, do que era servido, do que continha aquele buffet, a forma que era servido. Outra questão, outra ferramenta, são as vestimentas. Então, cada aluno do curso vai vir vestido com alguma vestimenta que ele pesquisou a respeito de alguma personalidade, algum grupo, relativo à época do renascimento. Além disso, que eram atividades culturais e atividades parapsíquicas, que vão ajudar a ativar a nossa memória, ativar um processo de retrocominição. Além do que, o plano cenário do evento, decoração, tudo isso vai ajudar, o objetivo vai ajudar a lembrar dessa retrovida. Então, todos estão convidados e mais informações a gente tem no site da Conceptivos. Mas esse é o objetivo e o buffet de época faz essa parte aí de ajudar a questão dos sabores, dos cheiros, lembrando que o paladar e o olfato são sensações bem que ativam a memória de longo prazo. Então, a gente pode se valer dessa ferramenta. Comentando sobre o renascimento, a origem do renascimento, desse período, ele é, ele não tem uma data de início e fim, mas ele está situado entre os séculos 15 e 16 e se deu em algumas cidades da atual Itália. Lembrando que a Itália, ela é um estado que foi formado recentemente, no século XIX. Então, tinha algumas cidades-estados, alguns reinos, alguns reinos, por exemplo, Reino de Nápoles, o Ducado de Milão, e algumas repúblicas, por exemplo, República de Gênova, algumas cidades, ali da região da Toscana, como Florença, que é considerado o berço do renascimento. E, nesse contexto, teve alguns pontos marcantes. Por exemplo, foi um período de navegações. Então, o europeu estava saindo para chegar às Índias e mesmo descobriu o novo mundo. Com isso, ele já tinha o objetivo de buscar especiarias. Especiarias, na época, valiam muito. Buscando especiarias, alimentos e também tesouros. A gente vai contar um pouquinho mais para frente o caso do cacau, que foi descoberto no México. e algumas sementes desse cacau eram utilizadas também como moeda de troca. A questão da urbanização. Então, as pessoas estavam saindo dos feudos e se aglomerando nas cidades. Elas estavam enriquecendo. Tinha o fortalecimento do comércio e o surgimento de novos ofícios. Por exemplo, as padarias. E, além disso, a gente tem a inflação da prensa por Gutenberg. Então, todo esse contexto floresceu nesse período do Renascimento algumas características como o humanismo, que é o desenvolvimento universal das capacidades humanas. A busca pelo saber. Tudo era motivo de conhecimento, nada podia ser desprezado. O antropocentrismo, que é a redescoberta do homem, a valorização do homem, em oposição ao teocentrismo medieval. Então, por exemplo, a gente vê isso nas artes, aquelas esculturas, volta-se muito para a questão do homem, esculturas, por exemplo, Davi, mostrando o corpo humano, que antes era impensado na Idade Média, que só fazia pinturas religiosas, tudo voltado a Deus, arquitetura, tudo voltado para o céu. E também, uma outra característica do Renascimento é a influência da cultura clássica, a retomada de valores Tigresse e Roma. Havia também uma certa liberdade dentro da fé, então a gente vai ver alguns religiosos na ciência, na magia, uma relativa à tolerância religiosa, por exemplo, a reforma protestante, migração de alguns bizantinos e outros povos também, para essa região da periência da Itálica, e a franxidão moral, por exemplo, a contestação à proibição de usura, que permitiu os bancos enriquecerem e aí todo o processo de mercenato. Entrando mais especificamente na questão da culinária no Renascimento, a gente observa uma predominância do paladar agridoce. Nesse momento, na Europa, no século XV e XVI, o açúcar estava se barateando e vinha mais açúcar das regiões da Ásia e um pouco tempo depois já começava a ouvir o açúcar produzido no Novo Mundo, aqui nas Américas. Então, havia um interesse crescente pelo açúcar e as pessoas que vinham nos banquetes, nas festas, gostavam de ostentar esse açúcar, por exemplo, enfeites, feitos de açúcar, comida em si, colocava-se muito açúcar em vários itens da comida e também, além do gosto pelo açúcar, nota-se o uso crescente do sal, porque o sal era muito valorizado na Idade Antiga, em Grécia e Roma. O sal era muito valorizado. Então, por exemplo, peixes salgados, picles, esses sabores, eles voltam à tona porque se consumiam na Grécia e na Roma. Então, se consumia em Grécia e Roma, era bolo e eles retomavam com esses valores. Eles valorizavam tudo o que era de Grécia e Roma. O conhecimento, as artes, inclusive a culinária. Vão surgir alguns ingredientes novos que não existiam na América, que não existiam na Europa, foram trazidos da América, a gente vai falar um pouquinho adiante. E também surge a figura do gastrônomo, que é uma pessoa que tem objetivos de deliciar-se com os prazeres da mesa. Então, esse período passa a ser caracterizado pela subvalorização do homem. Não é mais pecado, o pecado da gula, o pecado de comer e gostar de comer, que tudo isso era pregado aí na Idade Média. Então, por exemplo, nós temos aí alguns alimentos que eram apreciados, que eram consumidos no período do Renascimento. Por exemplo, entre os vegetais, na Itália, a Alcachofa era muito apreciada, além das alcaparras, aspargos, couves, cebolas, cogumelos e trufas. A gente faz uma observação porque o clima na Itália, aquele clima mediterrâneo, permite esse cultivo de vegetais, de ervas, de temperos, bem maior do que no norte da Europa. E aí, o norte da Europa culinária vai ser um pouquinho mais diferente, não vai ter tanta variedade de vegetais, temperos. As frutas, por exemplo, a maçã, a pera, o melão, a uva, eram bem consumidos. Os queixos, já havia, de fato, a produção de queixos, uma diversidade, por exemplo, diferentes tipos de parmesão e ricota. Já em relação às carnes, aqueles embutidos, a gente tem uma pergunta, pode falar. A Cristiane pergunta o seguinte, poderiam criar mais sobre a retrovida crítica e a ligação com o Renascimento? Todos que estão ressonados atualmente teriam essa ligação? Não necessariamente. Então, esse conceito de retrovida crítica foi trazido pelo professor Waldo, que foi uma vida que a gente teve condições de fazer alguma coisa, de fazer algo positivo, algo mais evolutivo, entrou em contato com mais gente, pode influenciar um número maior de pessoas e também pode ser que tenha tido um contato com pessoas de um nível evolutivo maior, por exemplo, um negociólogo estava ali próximo do seu círculo de amizade. quando o professor Waldo trouxe esse conceito, ele falou que na média os intermissivis teriam tido essa retrovida crítica em torno de cinco séculos atrás, na média. Pode ser que teve gente, ele falou que é de algumas pessoas, que teve gente que teve essa retrovida crítica há dois mil anos, teve gente que teve há um século atrás, dois séculos, mas na média considera-se que foi há cinco séculos atrás. E na Europa, esse período de cinco séculos atrás coincide justamente com o Renascimento. daí esse evento ser sobre o Renascimento. E a gente querer pesquisar e tem alguns cursos que está acontecendo aos fins de semana, no próximo fim de semana terá um, que é sobre alguns bons sonhos. Então, por exemplo, onde você estava no Renascimento? Será que você tem interesse por esse período? E por que área de interesse? Será que você estava mais na política? Estava mais ligado à ciência? Ou à religião? ou mesmo ao processo das artes? Nesse período eu estava tendo um processo de navegação? Será que você foi um explorador? Exploradora? Então, aí a gente está objetivando pesquisar onde que a gente está. Justamente, esse evento é para a gente saber se tem alguma afinidade ou desafinidade. Saber se tem alguma área que foi maior de interesse. E lembrando também que a questão do humanismo que foi uma característica muito forte do Renascimento as pessoas estudavam tudo. Não havia uma especialidade maior. Elas queriam saber de tudo. Alquimia, astrologia, arte, literatura. Então, havia uma série de conhecimentos que muitas vezes as pessoas passavam. Tinha conhecimentos de vários conhecimentos. A gente vai trazer alguns humanistas mais à frente isso aí que você vai poder ver. Ok? Se ficou mais alguma dúvida, Cristiane, pergunta para a gente, por favor. Então, assim, voltando à questão de alguns ingredientes que foram mais apreciados na questão da culinária, temos as carnes e a Itália hoje é muito conhecida por todos aqueles embutidos e isso na época do Renascimento também era valorizado. Por exemplo, salsicha, mortadela, presunto, embutidos de maneira geral, miúdos, eles gostavam bastante de qualquer tipo de miúdo, por exemplo, coração, timo, miolo, eles gostavam disso tudo, uma carne mais mole. A carne de porco era valorizada, as carnes brancas, aves, vitela, caça e os peixes do mar, ostras e caviar, peixes salgados de maneira geral, lembrando que o sal era valorizado na antiguidade e eles gostavam de retomar esses valores. Então, na Itália, os temperos utilizados são as ervas aromáticas que a gente utiliza até hoje. Hortelã, manjericão, sal, sábio, fúmcio, louro, salve, alecrim, eles utilizavam isso mais do que as especiarias. Lembrando que isso é uma condição da Itália que tem um clima mediterrâneo mais favorável à produção desses alimentos. Então, no norte da Europa vai ser utilizado mais as especiarias. E as sobremesas, então, a gente tinha as gelatinas que estavam no auge, elas tinham, essa tecnologia da gelatina tinha acabado de ser descoberta, vamos dizer assim, então causava muito frissom nas festas, enfeites de açúcar, tortas de fruta, lembrando que eles tinham, eles gostavam bastante do gosto do açúcar, então tentavam colocar em vários tipos de alimento. e não havia essa forma de servir que nem a gente tem hoje. Hoje, como é? Primeiro a gente serve a salada, depois o primeiro prato, segundo prato, por fim a sobremesa. Nessa época, não. Eles serviam tudo junto. Então, era comida salgada junto com comida doce. Não tinha essa diferenciação na ordem de servir. Comia-se tudo junto. Para não falar que não tinha diferenciação nenhuma, eles gostavam de servir os queijos ao final das refeições, pois eles achavam que isso ajudava a limpar a boca. Então, aqui a gente tem uma figura, coloquei aí, sobre as tortas. As tortas eram muito apreciadas nessa época, ao final da Idade Média, Renascimento, elas eram vendidas em vários locais e festas sempre tinham, tortas salgadas, tortas doces. Aqui nós temos um óleo de incerto campo mostrando a cozinha na época do Renascimento. Vocês podem observar a questão de higiene bem diferente das que a gente tem hoje, né? Mas, enfim, era o momento da época, né? E também, a gente observa no Renascimento novos utensílios. E aqui eu coloquei duas gravuras, duas pinturas da época, uma de Sandra Botticelli e a outra de Paulo Veronese, sobre, retratando banquetes e, talvez, nesse detalhe, a gente não consiga pegar, são bem detalhes, essas obras são grandes, assim, mas está servido nas mesas, já se serve o garfo. Até então, não existia garfo. E o garfo surgiu na Itália, justamente no período do Renascimento, ainda com duas pontas, não era com três pontas que nem a gente tem hoje, e ele demorou dois séculos para se difundir no restante da Europa. E aí, a gente tem uma história, por exemplo, a Catarina de Médici, quando saiu da Itália para ir para a corte francesa, não havia garfo lá e considera-se que ela levou o garfo para a corte francesa. de Itália, logo daí, se disseminou, todo mundo queria utilizar. Outros utensílios, também, que foram inventados nessa época, por exemplo, a tampa de panela, o guardanapo, então, foram alguns utensílios que foram facilitando a vida na cozinha, a culinária, e também a forma de se servir. Então, assim, o clokei, nós temos, estamos estudando seis temas, e a culinária, eu considero que ela vai integrar, ela vai ter uma interseção com todas essas áreas. Por exemplo, a questão das artes. Já teve algum curso sobre isso aqui, acho que no mês passado. mas, alguns artistas chegaram a cozinhar, a trabalhar em restaurantes, tavernas, para sobreviver, até eles chegarem ao ponto do mercenato, e eles serem patrocinados por alguns mercenas. Eles chegaram a trabalhar antes na questão da comida, fazendo banquetes, servindo como garçons em tavernas, ou mesmo cozinheiros. Por exemplo, teve o caso, uma controvérsia do Leonardo da Vinci quanto a isso. A gente vai falar mais ao final. E sem considerar também que a gente pode pensar a culinária como uma arte. Então, atualmente, quando um chefe prepara um prato, ele está pensando na integração dos sabores, na harmonia, na beleza do prato. Isso tudo a gente pode pensar como uma forma de arte. A questão da ciência. Então, o período do Renascimento, ele valorizava qualquer forma de conhecimento, inclusive a culinária. E a partir daí, ele começou a estudar a comida, os alimentos, e a sua relação com a saúde, com a dieta. Então, os médicos da época, eles avaliavam a questão do temperamento. Então, tinha quatro tipos de temperamento, que o Hipócrates depois foi aprimorado pelo Galeno, que ele trazia. E os médicos, uma das funções dele, era harmonizar aquele elemento com o temperamento da pessoa. Geralmente, os reis, os mais nobres, os mais endinheirados, eles tinham um médico que ficava lá na hora das refeições, falando que pode o que não pode comer. E, pela primeira vez, se escreveu livros sobre esse tema, sobre a questão da nutrição, relação com estética, relação com relações psicológicas, relações de saúde. O próprio parapsiquismo, ele tem uma ligação muito forte com a questão da culinária, por exemplo, a alquimia, o processo de magia. E alguns parapsíquicos escreveram livros sobre culinária. O processo de política, os banquetes, a fartura, isso estava envolvido com relação aos políticos, a quem tinha o poder na época. E era uma forma de ostentação, esses banquetes. E a religião, a gente vai ver também que está muito ligada à questão da comida. Vários autores de livros no Renascimento eram ligados à religião. Eram cozinheiros de cardeais, cozinheiros de papa. E, aqui também, por último, a gente tem que foi um período de navegações, de descobertas. E muito do que se descobriu foram alimentos. Alimentos que foram levados para a Europa e que mudaram a forma de alimentação daquele continente e levaram riqueza. Por exemplo, aqui a gente tem alguns ingredientes do novo mundo. A batata, novo mundo, a gente entende como América, o continente americano. Porque a Ásia, eles já, a Ásia África, eles já conheciam. E a questão da continente da Oceania vai ser bem mais posterior. Então, nós temos a batata, que foi só difundida mesmo e foi muito útil na questão de sobrevivência, de eliminar a fome no continente europeu. Mas, no final do século XVIII, século XIX, que aí, ela se difundiu mesmo. O tomate, quem diria, não é italiano, é o tomate americano. E esses ingredientes foram aos poucos incorporados na culinária do Renascimento. Eram caros de serem trazidos. Por exemplo, o Peru, que era importado dos Estados Unidos, né? O casamento da Catarina de Médici trouxe 66 Perus e era muito apreciado. A abóbora, também, americana, o milho e o cacau, que vai trazer aí mais pra frente, só no século XIX, o nosso chocolate em barra, como a gente conhece. Aí a gente tem alguns autores de culinária, por exemplo, o primeiro que escreveu o livro sobre isso foi o Martino de Rossi, em Roma. Ele era o cozinheiro do Papa. Ele escreveu esse livro de arte e coquinaria em 1450. Antes dele, não havia livros sobre culinária, porque os cozinheiros, o pessoal que trabalhava na cozinha, geralmente, não tinha uma formação, não tinha uma alfabetização para saber ler, saber escrever. Essa transmissão de receitas se dava pela forma oral, transmitindo de um para o outro. Então, o Martino de Rossi foi pro meio muito tempo, já haviam livros na antiguidade, na Grécia e Roma já haviam. Mas, no período de idade média não se tem conhecimento, né? Então, a gente tem que o Martino de Rossi foi o primeiro dessa época do Renascimento a escrever um livro. Ele foi cozinheiro do Papa e ele também influenciou muito o culinário, tanto que o Bartolomeu Platina, que é o próximo autor, ele vai copiar a maior parte das suas receitas no seu livro, né? O Martino, ele era chamado de Maestro Martino, do maior cozinheiro daquele tempo. O Bartolomeu Platina, por sua vez, ele era um humanista e era um bibliotecário papal. Então, ele tinha acesso, olha só, à Biblioteca do Vaticano. E ele escreveu esse livro, De Honesta Voluptate, em 1465. Traduzindo esse livro, é sobre o prazer correto. Que prazer é esse? É o prazer de comer, de se alimentar. Voluptate, no termo, na Idade Média, é conhecido mesmo como pecado. Então, a gente observa a mudança do período da Idade Média pro Renascimento. Então, que na Idade Média era pecado da gula, tinha que jejuar, tinha que comer pouco, o Platina, agora, ele vai falar o seguinte, olha, você pode comer, você pode comer além das suas necessidades fisiológicas e você ainda pode ter prazer em comer. E tudo isso ele fez ainda dentro da igreja, tá? Ele foi cozinheiro de cardeal antes de lançar esse livro, trabalhou na curte de manfo e esse livro dele influenciou muito a Europa. Teve várias edições, várias traduções, lembrando que a imprensa é uma injeção do Gutenberg que ajudou a fomentar a multiplicação dos livros de receita. A gente vai ver mais pra frente. Tem o Roberto de Nola, que é cozinheiro de Fernando de Aragão, que é o Fernando I, casado com Isabel de Castelo, ele é rei do reino de Nápoles e o Roberto de Nola, que era cozinheiro dele, escreveu esse livro em 1490, livro de cocina, que é sobre o papel do trinchante. O trinchante era o nobre dispossuído de bens, mas era nobre, tinha sangue azul. E era geralmente bem apessoado, que ia fazer o papel de servir, de cortar as carnes, às vezes fazer algum tipo de malabarismo ali com a faca e tal. Prosseguindo, nós temos o Hortencio que escreveu um livro sobre um circuito gastronômico, falando o que era a especialidade de cada cidade italiana. Então, a gente tem algumas receitas aí que ele traz, já nessa época, o nhoque, o macarrão. O Domenico Romoli, um mordomo florentino, vai falar sobre esse papel aí do do ofício dos banquetes, né? E temos o Bartolomeu Scapi, que foi cozinheiro de papa e cartazes e escreveu o livro Lópera, em 1570. Teve várias tradições, esse livro é considerado um dos mais importantes em relação ao culinário no Renascimento, influenciou muito o período do domínio dos Habsburgos, que era Espanha, Países Baixos, Áustria. E, por fim, eu trago também o Johann William Stuck, que escreveu um livro sobre o que se comia, ele fez uma pesquisa sobre o que se comia na Idade Antiga, em Grécia e Roma Antiga, né? Então, no Eruditos, fazendo essa pesquisa do que se comia na época. E aí, a gente vê a questão da imprensa, né? Foi uma injeção do Gutenberg, que trouxe uma série de benefícios, foi realmente um ponto de piranha na humanidade. Acelerou a produção de livros, barateou os custos, proporcionou uma difusão de ideias de todos os tipos, inclusive as receitas de culinária. Então, a gente vê uma multiplicação dos livros de receitas. E a gente observa também que as pessoas, lembra que foi um período de urbanização, que as pessoas estavam se enriquecendo. Então, essas pessoas, essa nova classe burguesa, ela queria saber o que os ricos, o que os nobres comiam. E era uma consumidora ávida desses livros de receitas, que estavam se multiplicando. A gente pode fazer uma analogia, que nem hoje a gente tem algumas receitas, algumas revistas, que o público consome, querendo saber como é a vida dos ricos e dos famosos, dos artistas. É basicamente a mesma comparação, só que para a época, e além disso, a gente traz uma relação de dieta e saúde. Além de querer saber o que que os ricos, o que que os nobres comiam, também o interesse pela saúde. Qual a relação do alimento com a saúde, com a estética? Então, falando um pouquinho dos humanistas, o papel dos humanistas com relação à culinária, a gente vai ter que voltar um pouquinho. Já que eles valorizavam as ideias clássicas de Grécia e Roma, a gente vai ter que voltar lá para Grécia e lá para Roma. Então, tem alguns autores de referência nesse período. O primeiro é o Apício, que ele foi um gastrônomo romano do século I e ele escreveu muito sobre a gastronomia do mundo romano. Nesse período de mercenato, no Renascimento, a gente observa que havia um incentivo para as pessoas buscarem os textos antigos, os textos de Grécia, Roma, Egito. Nunca havia esse esforço de buscar, de retomar, de fazer essa arqueologia dos textos antigos, eles também encontravam os livros de culinária da época, os livros do Apício. E ficaram encantados que era um mundo completamente diferente do que eles conheciam na Idade Média. E havia também, eles ficaram encantados também com a questão do prazer em comer. Então, eles tentaram retomar também esse valor de prazer em comer, prazer nos banquetes. E aí, a gente tem uma versão impressa em vilão em 1498. Então, esse livro foi achado e foi, teve uma versão impressa e daí ele se multiplicou. Foi aí que esse livro chegou até a gente. Tem também o Plin, o moço, que era um político, olha a relação política e culinária aí, que em algumas de suas cartas que ele descreve a vida no interior, que também é uma coisa que o Renascimento vai valorizar, o modo de vida do interior. Então, falando da vida em duas vilas que ele tinha, uma em Laurente e outra na Toscana, ele vai falar de um ambiente que é a sala de jantar, que é totalmente diferente do que havia na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas comiam tudo no mesmo cômodo. Comia, cozinhava, dormia, era tudo um cômodo só que as famílias viviam. Não havia essa diferença de sala, quarto, sala de jantar. Isso foi mais recente, isso na época do Renascimento e já havia também em Roma. Então, eles estão retomando esses valores e aí a gente nota um impacto na arquitetura. As casas começam a mudar a forma que elas eram construídas. Agora, tinha que ter uma sala de jantar? Se possível, uma sala de jantar com varanda? Temos o Homero, que ele comenta sobre o valor simbólico do banquete grego, considerando política, os termos sociais e culturais. E o Platão, seu livro Brasileis, ele vai comentar que o banquete é parte importante da educação de qualquer cidadão. Então, olha de novo, eles vão trazer essa função do banquete para a vida social renascentista. Eles vão retomar esses valores. E, por fim, a gente já falou dele, do Claudio Galeno, foi um médico romano, ele vai retomar os estudos de temperamento feitos por Hipócrates. Então, quatro tipos de temperamento, sanguíneo, colérico, depressivo e fleumático, eles vão retomar esse estudo e depois vão fazer a relação disso, desse temperamento com a comida. Então, se eu tenho um temperamento sanguíneo, qual será o melhor tipo de alimento? Então, são esses os principais autores, filósofos da antiguidade que eles vão valorizar e vão citar em suas obras. Então, vamos ter muitas citações relativas a essas pessoas. A gente falou do banquete renascentista, então, por exemplo, o Marcelo Fettino, que é filósofo desse período de nascimento, em Efésio, um pequeno tratado, ele coloca o papel do banquete, a função do banquete no renascimento. Apenas a refeição em comum, que eles chamam, refeição em comum, de convívio. Olha que palavra interessante. importante. Então, apenas a refeição em comum, que é o convívio, alcança todas as partes do homem, pois restaura os músculos, renova os humores, revive a mente, refresca os sentidos, sustenta e augusta a razão. E, além disso, a gente vai colocar que o banquete renascentista tem a função aí de ativar a nossa alma-memória. Pode ser que alguém desencadeia um processo retrocognitivo a partir desse banquete no evento do dia 21 de abril. Mas, olha a importância que se dava a culinária ao banquete nesse período do renascimento. Era totalmente oposto à questão da Idade Média. Então, a gente nota bem uma contraposição das épocas, dessas eras. É um papel, é uma das maiores experiências, que eles colocam, que o homem poderia vivenciar. Aí, falando por fim em alguns humanistas, a gente vai ter, a gente já falou do Bartolomeu Batino, mas eu trago ali de novo. Ele foi cozinheiro na corte dos Gonzagas em Manto, também do Cardeal em Veneza. Veneza era um local de muito comércio, então, chegava muita gente, era um local de muita riqueza. A Itávia, nesse período, era um local de muita riqueza, havia muito dinheiro circulando na Itália, a Itália ainda, nesse período, estava dominando as navegações, só no final, século XVI, começa Espanha e Portugal, mas ainda na Itália, ela dominava o comércio, com a Ásia, principalmente. Então, assim, havia, em Veneza, havia muitos banquetes, havia muita festa, e a comida era valorizada para esse local. Ele foi um humanista, escreveu, como a gente já falou, De Honesta Buloptate, e aqui tem uma figura, que é uma cópia do livro dele, e em cima a gente vai ter a nomeação dele para ser bibliotecário papal, isso foi em 1475, pelo Papa Assisto IV, que foi um Papa pró-humanista. depois ele teve alguns contratempos com os outros papos que vieram a seguir, porque não tinham essa linha do humanismo, e ele era tido bem como pregário, volúvio e impetuoso, então ele teve alguns problemas, chegou a ficar preso por conta disso. Agora, o grande mérito dele, do Platina, é que ele conseguiu escrever um livro moderno e laico, estando dentro da igreja. então ele vai falar que no livro dele, sobre o prazer, correto, então você pode comer, você pode comer além das suas necessidades fisiológicas, e você pode sentir prazer com isso. Era tudo contra o que a igreja pregava no período de Idade Média. Nós temos aí um outro humanista, conhecido por muitos, por todos nós, que é o Leonardo da Vinci. inventou várias coisas, pintou a Mona Lisa, fez várias obras, enfim, era um polímata. Mas, com relação à culinária, ele tem algumas curiosidades. Por exemplo, é consenso que ele foi um vegetariano, olha que pessoa à frente do seu tempo, hoje está na moda, mas isso ele foi há 500 anos atrás. E tem algumas controvérsias, por exemplo, o fato dele ter sido mestre de banquetes na corte de Milão, na corte do Ludovic Sforza. De fato, ele trabalhou nessa corte, fez, inclusive, algumas invenções bélicas, mas não se sabe ao certo se ele trabalhou também nessa questão de banquete. Mas, ele, de fato, ele teve contato nessa corte de Milão. Ele passou um período em Florença e parece que louco que ele chegou, ele foi sócio de um restaurante com o Botticelli. O restaurante nome é Letré Honey, As Três Rãs. Parece que esse restaurante, segundo os historiadores que defendem essa linha, parece que não foi muito, ele não teve muito sucesso nesse empreendimento, porque, ao contrário da fartura dos banquetes, ele servia tudo em porções minúsculas, tipo menu degustação, e também muitos pratos que não tinha carne, né? Então, era um restaurante de degustação vegetariano que só estava um pouquinho deslocado no tempo, né? Mas, uma outra questão dele, que talvez ele tenha escrito o livro Codex Romanov, que é um livro sobre culinária. Ele anotava muito os seus registros, tudo ele anotava, servia, ele gostava de anotar para não perder as suas inspirações, para as suas invenções. Então, nessa, ele acabava anotando também sobre culinária. Há uma dúvida sobre a veracidade desse livro, do autor, mas não há dúvidas com relação ao período, às receitas, à comida bem típica da época do Renascimento. E também, supõe-se que o guardanapo, o moedor de pimenta e a máquina de fazer espaguete também tenha sido mandadas por ele. Aí, a gente tem a Santa Ceia, né? A última ceia, foi um quadro pintado por ele, só para a gente observar que, além de ter pintado esse quadro, ele está envolvido imundas, controversas com relação à culinária. Então, pode ser que onde há fumaça, pode ser que tenha um múltiplo de fogo aí, né? Pode ser que alguma coisa disso seja verdade. E, por fim, um outro humanista que a gente tem é o Nostradamus. Ele foi astrólogo, alquimista, apotecário e médico. Você vê, observa-se o interesse difuso, várias áreas de conhecimento. Ele trabalhou na corte, ele esteve próximo, né, à corte da Catarina de Médici, na França. Inclusive, ela é conhecida por levar alguns alimentos pra lá. E aí, só de curiosidade, ele trouxe, ele escreveu, ele é mais conhecido por ter escrito o livro Acentures, que ele faz uma série de previsões, né? Mas ele também escreveu um tratado de cosméticos e doces. Olha só. Então, é isso, pessoal. Gostaria só de ressaltar essa relação aí dos humanistas, dos interesses dele pela culinária, nada de conhecimento passável. Então, tudo o que eu gostaria de deixar em resumo é que tudo é fonte pra nossa auto-pesquisa. Então, inclusive, a comida pode ser uma fonte pra auto-pesquisa. Então, é isso. No mais, eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês, agradeço a oportunidade, o convite da Consecutivos mais uma vez. E é isso. Muito obrigada. e aí, e aí, e aí, Obrigado.